O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Mão na cabeça, mão na cintura, um pé pra frente, um outro pra trás Agora ninguém pode se mexer Estátua! Estátua! Um braço pra cima, um braço pra frente E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sony Estamos no terceiro vídeo, nessa saga aí de um vídeo por dia de semana nesse mês de julho Era pra ter saído aí no vídeo anterior, a gente indo gravar lá a campanha da outra graça que eu falei pra vocês Só que não deu porque o vídeo ia ficar muito grande Eu não tenho bola de futebol, o Pipo não tem, a Mari não tem, o Neto também não tem As pessoas que não tem bola de futebol não valem nada, gente Então antes de gravar a campanha da outra graça, antes de ir lá pra casa do Pipo Nós vamos no shopping comprar a bendita bola A Ingrid ainda tá naquele dia, né? Inclusive, tá gripada com sinusite, renite, bronquite, cara esponjosa, desvio de sépto, teimosa Então antes de ir lá, eu vou lá na farmácia pra poder comprar uns remédios pra ela E depois nós vamos sair Hashtag pray for Ingrid Eu vou até te dar um negócio antes de ir na farmácia, que eu sei que vai melhorar Poxa amor, nem doente tu me perdoa Muito bom fazer isso Olha como é que tá o tempo menor Já sabe como é que nós vai sair, né? Com uma calça mágica de moletom que esquenta até o meu bumbuzão O meu filho é bicha Será que a filma doente de negócio forte, se quer ouvir em permanência no lugar Verdades e mentiras, tem muitas pra contar O meu filho é a cada noite pra aquecer No escuro, o danado daqui O mal do meu bebê não sou você Também não sei se gostaria, assim Fala, vinha, que eu já tô pronto Não vou sair com você desse jeito assim, não, Rafael Bom, se você não fala mal no lugar que eu nasci Nasceu? Nasci Nasceu? Eu sou carioca, hoje sou carioca, tenho a morrer Como ontem a gente saiu sem a Mel E ela ficou naquela depressão que só Tô indo lá na farmácia comprar as paradas da Ingrid E tô levando ela pra ir junto Ó a felicidade da bichinha É claro Ei, sobe O cachorro é só no braço e ele vai fora, tá? Nel, vem cá, que eu não tô nem um pouco afim de ir andando Ué? Que isso, amor? Quer quebrar a calça? Nossa, amor, tu acredita que eu errei o teleporte? Eu fui para outro lugar É? Que perigo, né? Que perigo Vitaminas Pra gripe Pra febre Mulher sumedecido que você pediu E pro Sérgio Mais tarde Tá 30 conto Tem dois preços, amor Mais caro ou mais pra barato? Não sei Tá escrito aqui, ó Bola de futebol colorida Brink 20 de novembro Deve ser essa fake Leva uma arelinha Não, vou levar a mais barata Você acha que tá caro? 30 conto, amor Não, essa daqui é a 40 Ah, tá E essa daí? Nossa, muito ruimzinha Só de pegar e dá pra sentir É, pega essa daqui então Laranja Laranja É boa Ah, e vocês tão achando que eu sei fazer embaixadinha, seus otários? Eita, porra Nossa, quase que eu tô com a cabeça aqui Eu gostei mais da amarela, mas a Ingrid me obrigou a levar o laranja Porque, olha só Tu vai pagar um negócio caro Numa estragada Essa daqui tá murcha É, tá minha murcha Entendeu? E a gente vai dar pra meu brincar, então Vota aí, gente Qual era pra levar? A laranja ou a amarela? Eu vou levar a laranja, né? Porque, como você sabe, a última palavra do homem, né? Qual que eu vou levar? Laranja Tá bom Tá com fome, Ronaldinho Toma aqui o Snickers Vamos ver se a igreja é boa de gol Pô, mano, tá do tamanho do gol De novo Amor, mais tarde eu quero te dar um negócio O que? O que? Meu vento Caraca, tem um grandão só de bolas Acho que não tem a amarela Ai, mano, tem essa daqui que é normal, olha É a mais bonita Mas essa é a cara, amor Não Essa é R$50 O mascote, cadê? Esporte Essa tá escrito Brinks É, então, Brinks é R$29 Ah, então vamos levar essa aqui, que essa aqui é mais legal É comum Se você votou a laranja ou a amarela, não adiantou nada pra ele escolher a branca Amor, tem outro presente pra você mais tarde Meu piso Ó, vocês que são fãs aí do Maneirando Vocês tão pedindo o vídeo? Olha como é que esse desgraçado tá Tá achando que ele tá trabalhando? Ele tá dormindo O que? Eu postei vídeo tem dois dias E o piso? Eu tô editando aqui Mentira! É, eu vou ficar contigo Isso aqui é a mala, não deixa Ele tá com gesso na patinha Olha, que pena Porque esse búfalo aqui, ó Calma aí, filho Deixa eu falar Por quê? Por favor, tu vai quebrar Calma aí Esse programa aqui tá uma porra Com gesso, ó, tá vendo? Porque aquele búfalo ali, ó Atropelou ele Mas o Pipo, por outro lado, né Não estava dormindo Fala o que você tava fazendo, Pipo Olha lá Esse negro lindo trabalhador Pô, eu falei que o Pipo é negro Pode falar que ele é negro? Não, não pode, não Mas ele não é negro? Como assim? Ele não é negro? Ele é negro Ele não pode chamar de negro? Não pode fazer piada de negro Mas é... Eu falei que ele é negro E você tá falando que é piada? Racista! Amor! A Mara não para de tirar minha bunda É, você precisa tomar um banho, né, filha? Não, eu tô naquele X Aí ela fica... Olha, olha Ela tá com medo Mãozinho Nossa, não toma bolada na cara, cara Caraca, ele virou mesmo Então, esse daqui é o Pipo Que eu tenho falado pra vocês no vídeo Eu sou uma princesa Como a Ultragaz desafiou eu fazer um lugar inusitado Nós estamos indo lá pro mercado Fazer no meio do mercado Por que no mercado? Não have a idea Só tamo indo pra lá E acabou E aí, galera? Tudo bom? É o seguinte Eu fui desafiado pela Ultragaz Através da Lívia Alves A participar do desafio Algarve! E eu preciso fazer embaixo no dia Com mais dois amigos Então se liga Na habilidade Do Menino Sábios Opa! E aí, beleza? Então, gente Esse vídeo aqui Tá lá no Instagram Então se você quiser ver o vídeo Você vai lá no Instagram, meu filho Tá bom? Aqui no YouTube Lá no Instagram Quer ver o vídeo? Vai lá, tá bom? Nada Vai lá Obrigado Que porra é? Eu não sei se deu pra escutar Mas o cara veio brigar com a gente Porque não pode gravar aqui Então a gente tá indo lá pra rua Pra finalizar o vídeo lá Eu vou terminar a cena lá na rua Como se o Pipo tivesse jogado a bola muito alta E eu pego lá na rua Enfim, de qualquer forma Se você quiser ver Vai lá no Instagram Você vai conseguir ver Arroba Salles Oficial Conseguimos gravar os vídeos Agora nós vamos pra casa Porque eu tenho dois vídeos pra editar O do canal E o do Instagram Tá achando que é mole? A bola que a gente comprou A gente vai dar de presente pra mesmo Vamos ver se ela vai gostar Olha o seu presente, mamãe Pega o seu presente Ela fica muito feliz, cara É o seu presente Ela tá tentando morder, amor É o seu presente, meu amor Deixa eu botar pra você Nossa, ela tá muito feliz Ela tá em pézinho o tempo todo Ela bota a patinha de cima Chuta pra cá Ela não tá deixando Tá melhorando? Já tá com sono pra dormir? Vai servir janta pra nós, não? Eu vou ter que me virar? Eu vi nos comentários aí Que tem muita gente falando Que eu não coloquei o código No último vídeo Gente, eu não vou esquecer De colocar o código nos vídeos Se você não tá achando É porque você não tá prestando atenção E vocês que estão colocando Os códigos nos comentários Para com isso, gente Assim não vale Vocês estão facilitando, né? E eu também tô apagando O comentário de vocês, tá? Então joga direito Tô gostando tanto do feedback de vocês Que eu tô pensando em aumentar De 5 pra 10 pessoas Isso vai depender de vocês, tá bom? Bom, o vídeo de hoje fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Pra gente poder bater a meta de 10 mil likes E caso você não seja inscrito ainda Se inscreva também Estamos com 385 mil inscritos Mano, falta 15 pros 400 Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tamo junto E aí Tchau 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 Rodando, rodando Que chupa, minha fila, que chupa Tchau Tchau Tchau